gravando bom, boa noite obrigada a presença de todos vocês hoje aqui nessa iniciativa que é a primeira provavelmente de muitas, vai depender muito do feedback que a gente vai colher hoje aqui primeiro avisar que vai ser gravado esse zoom hoje com o único propósito de ajudar pais e mães que não puderem comparecer hoje e que querem assistir meu nome é Jordana sou uma das diretoras da Brasil Minnesota Chamber of Commerce junto com a Patrícia que está ali em cima, a Patrícia Ribeiro a gente trabalha juntas se ajudando de mil maneiras diferentes ela é nossa secretária, nossa advogada e eu estou na função do marketing das atividades da comunidade então eu queria começar hoje com uma frase que eu separei aqui qual a melhor hora de começar a falar português com seus filhos todo mundo se pergunta isso começa quando? começa na barriga, começa quando é bebê começa quando vai para elementary school qual a melhor hora? mas na verdade eu tenho assim eu não sou especialista em português nem em português com língua de herança não sou professora, não sou educadora por isso convidei mulheres maravilhosas e incríveis hoje aqui para falar sobre o assunto mas eu aprendi em função desse evento em pouco tempo um pouco sobre o assunto e lendo o livro um dos livros da Aline Jagger que vai se juntar com a gente hoje ou mais tarde um pouquinho e da Cintia é uma assim que a melhor hora para começar para falar português é a hora que o pai e a mãe se sentirem mais preparados não tem a hora certa então não tem hora certa não tem receita de bolo que dá certo para uma família pode dar certo para outra mas o quanto antes melhor então vamos começar a intenção nossa hoje aqui é dar um pontapé inicial para motivar famílias que estão se sentindo inseguras o nosso objetivo não é falar ensinar dar aula de português ensinar as crianças de vocês a falar em português mas dar hoje assim ferramentas principalmente para vocês tá bom a história desse projeto a história desse papinho né começou ano passado quando a gente fez uma pesquisa da Câmara com a comunidade brasileira sobre que iniciativas que a comunidade brasileira de Minnesota gostaria que a Câmara perseguisse nesse quesito cultural social e educacional e de longe disparada maior o maior interesse da nossa comunidade foi com o assunto português como língua de herança então a gente está aqui com uma pesquisa com mais de 120 famílias e a gente está aqui para atender essa necessidade né de falar sobre esse assunto que realmente é de grande interesse então nosso objetivo não é ensinar português é dar ferramentas para vocês ok e a Brasil News da Chamber of Commerce é uma organização sem fins lucrativos então esse evento não tem fins lucrativos tudo que a gente vai fazer daqui para frente em relação ao português como língua de herança não tem fins lucrativos gostaria de agradecer de forma bem breve depois eu destrincho mais detalhadamente né porque merece né as incríveis educadoras e mães que estão presentes hoje aqui para compartilhar o seu conhecimento com a gente levanta a mãozinha quando eu falo o nome é Valéria Valéria Moraes a Valéria é professora de português com mais de 10 anos de experiência e tem métodos trilingües né Valéria e ela vai falar das vantagens do cérebro bilingue Elisângela cadê Elisângela aí Maristela cadê Maristela Maristela as duas são educadoras professoras com experiência no ambiente escolar aqui em Minnesota Brasil também né Maristela que elas vão falar sobre a experiência delas no ambiente de ensino ajudando também a desbancar alguns quem sabe muitos mitos que existem sobre bilinguismo né e sobre ter a língua materna em casa agradeço também Suzy cadê a Suzy Suzy Patrícia Wettner Suzy Patrícia a Suzy e Patrícia são mães aqui de Minnesota são muito mais do que mães mas estão aqui hoje na função de mãe elas criaram filhos bilingues com sucesso em dois diferentes cenários bem diferentes e a gente quer compartilhar o sucesso delas criando seus filhos a falar português em casa com eles Aline não sei se Aline já chegou chegou Aline Aline a convidada ilustre ela está no Brasil aqui para falar com a gente não está em Minnesota está duas horas à frente de nós Aline ela é formada em letras é professora e tem mestrado em bilinguismo tem livros publicados sobre criar filhos bilingues tem uma comunidade bilinguar para dar apoio aos pais por vários recursos e é por isso que ela está hoje aqui para hoje falar um pouco mais sobre esses vários recursos as ferramentas que ela pode junto com a Cíntia que trabalha junto com ela nesse grande sonho compartilhar com a gente Natália a Natália está por aqui já Natália essa é a Natália prazer Natália a Natália ela é a representante oficial da Libre for Kids Estados Unidos então a Libre for Kids é uma livraria online com vários títulos em português no mundo todo começou na Europa e hoje está aqui nos Estados Unidos também então aquela lance assim mas não tem livro em português para meus filhos tem sim né Natália bastante então está aqui para mais tarde falar um pouco também sobre a Libre for Kids essa ferramenta importante que é a leitura para as nossas crianças vamos começar então falando sobre as vantagens do cérebro bilingue com a Valéria Figueiredo de Moraes e aí eu vou aprofundar um pouco porque merece a Valéria é formada em comunicação social e ela sempre gostou de ensinar ela fazia princípio isso voluntariamente dando aula de português até que em 2010 a Valéria entrou para o Berlitz que é né uma super reconhecida escola de línguas né e ela lá foi treinada no método Berlitz para ensinar português ela trabalhou no Berlitz por 10 anos e depois ela começou a desenvolver o próprio método dela e hoje em dia ela ensina independentemente tanto para adultos como para crianças e de diversas idades de forma particular né individual ou mesmo em grupo trabalhando com indicação então sempre quando alguém pergunta né a gente recomenda muito a Valéria e também ela pode se encontrar no site Wise Ant ela participa de muitos cursos e webinars sobre educação principalmente sobre português como segunda língua e vai falar então hoje sobre vantagens do cérebro bilingue Obrigada Valéria Obrigada você João Bom a vantagem é que quando a criança está em formação ela vai usar os dois lados do cérebro né o lado esquerdo e o lado direito e isso facilita muito a gente costuma dizer que criança é uma esponja né pega tudo e depois de adulto a gente só usa um lado do cérebro o lado analítico e para aprender no caso as vantagens são inúmeras né eu começo com o lado da família eu conheço muitas famílias que eu acho uma tristeza que os avós no Brasil os tios os primos não conseguem se comunicar com as crianças aqui porque embora a mãe ou o pai sejam brasileiros eles só falam inglês então primeira vantagem é essa o contato com a família né segunda vantagem um cargo uma viagem você poder falar um outro idioma eu acho que você saber um outro idioma isso ajuda muito na tua carreira profissional e tem 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 muitas vantagens de ser bilingue tem uma coisa que me fugiu agora mas se eu lembrar depois eu falo velho é fogo mas enfim são muitas vantagens principalmente nessa parte profissional e uma coisa que eu queria falar até falei com a Jo antes da gente começar uma criança bilingue não é mais inteligente do que uma criança que não é bilingue mas as vantagens são muito grandes até no flyer que a Jo colocou no Instagram do Brasil Minnesota Brasil Minnesota Commerce falou isso é um presente e eu concordo fazer isso com uma criança a criança ser bilingue é um presente que os pais dão para a criança então basicamente é isso do bilinguismo é isso da minha experiência é outra coisa Aline você tem algumas outras vantagens para falar do bilinguismo? com certeza a gente fala muito que durante muito tempo se acreditou que a gente tinha uma idade limite para aprender qualquer coisa então se chamava a teoria do período crítico uma hipótese do período crítico hoje em dia a gente já sabe que isso não é verdadeiro que a gente pode continuar aprendendo até morrer mas o que se viu as pesquisas que mostram hoje em dia porque a gente consegue fazer com aquelas fmris é que existe uma neuroplasticidade então a gente tem alguns marcos da nossa vida que a gente vai perdendo algumas conexões vai diminuindo a nossa capacidade mas ela não desaparece e quando se é criança o cérebro ele é muito mais plástico é horrível dizer isso mas é uma neuroplasticidade então a gente consegue de fato aprender e fazer conexões sinápticas mais fortalecidas que é o que favorece por exemplo uma aprendizagem de idioma mas acho que como a Valéria disse é um presente que a gente dá e principalmente quando a gente fala com língua de herança língua portuguesa que não tem esse status da língua inglesa que é o que a gente mais vê falando é que o bilinguismo ele é benéfico independente de quais línguas que sejam então não importa se é uma língua de prestígio uma língua minoritária uma língua que é falada por um monte de gente ou não o bilinguismo ele tem essas vantagens cognitivas e como a Valéria disse as crianças bilingues não são mais inteligentes mas em pesquisas que são feitas acadêmicas os bilingues tendem a ter uma performance mais adiantada em marcos de idade e tem algumas características de pensar fora da caixa de mais criatividade de conseguir ver mais opções para tirar uma conclusão tem várias pesquisas coisas que mostram o bilingue ele consegue fazer o multitasking ele consegue perceber várias coisas ao mesmo tempo que o monolíngue por exemplo fica mais focado fala-se também hoje em dia muito da saúde mental então que quem é bilingue tem aquele atraso de alguns anos para desenvolvimento talvez de demência ou Alzheimer porque é como se a gente estivesse exercitando a gente fala mais ou menos que o cérebro é um músculo o cérebro não é um músculo mas a ideia é de que a gente está lá exercitando esses cérebros exercitando de conexões e é por isso que se fala na terceira idade da gente começar a praticar uma atividade diferente ou aprender um outro idioma ou fazer algum esporte para que comece a exercitar aquele cérebro que estava meio que se adormecendo meio que acomodado então o cérebro de uma criança bilingue mas de todos nós aqui que somos bilingues eles mostram nesses exames nesses diagnósticos como é que a massa cinzenta a parte branca do cérebro o quanto que é um cérebro mais forte mais grosso das conexões então tem as questões culturais os bilingues tendem a ser mais abertos às diferenças a entender que existem tipos diferentes de ser e agir no mundo que não é esse é o jeito certo esse é o jeito errado eu que sou professora há anos e trabalhei com criança tu pegava por exemplo às vezes umas crianças pequenas e dizia ah, what color is this aqui é laranja pra vocês aparece amarelo e aí a criança dizia amarelo daí a gente dizia yes, yellow não, amarelo então tu vê uma criança às vezes que já era até rígida a entender que um objeto podia ter dois nomes a gente vê isso com adulto aprendendo de língua o que é book ah, book é livro ah, mas book pode ser também reservar de hotel e dizia ah, não, não tu me disse que book era livro agora como é que book é reservar aquela coisa de ser mais intransigente de ter dificuldade sabe, dessa maleabilidade e com a criança se ela consegue entender que aquilo ali é yellow mas também é amarelo é uma criança um ser humano que tende a entender que ok, no meu país se escova os dentes três vezes por dia no outro país se escova duas vezes no meu país se come comida no almoço no outro país se come sanduíche um está certo um está errado que tem uma flexibilidade então os bilíngues tendem a ser eu brinco, né quanto mais bilíngues a gente tiver no mundo melhores serão os seres humanos do mundo porque a gente consegue ver as diferenças então são inúmeras mas o que eu gosto sempre de dizer é que as vantagens de ser bilíngue pequeno são muitas, né de desenvolver um ser humano mas que a gente tem essa capacidade de se tornar bilíngue em qualquer idade da nossa vida desde que a gente queira verdade a Aline, só para esclarecer ela é licenciada em letras e inglês especialista em educação infantil e metodologias e práticas para educação bi e multibilíngue é mestre em linguística aplicada é professora há mais de 20 anos e co-criadora de curso de criação bilíngue e da comunidade bilinguar que é uma comunidade focada em ajudar famílias que buscam fazer criação bilíngue no Brasil ou no exterior ela é co-criadora do livro Criando Filhos Bilíngues que eu já li adorei e olhar sobre bilíngue que é Livros for Kids vende né e tem também um e-book novo né de isso falando em bilinguando desde a gestação a minha sócia maravilhoso eu faço bilinguismo aqui no Brasil né como a Jo estava falando antes eu crio meus filhos bilingues aqui no Brasil sou brasileira casada com brasileiro e crio eles bilingues no Brasil mas a minha sócia é a Cintia que mora em Londres que é a carioca em Londres e ela faz o que vocês fazem alguns de vocês aí fazem que é criar filhos bilingues com português como língua de herança e a minha irmã mora em St. Louis em Missouri e ela está grávida eu moro em St. Louis logo logo Aline eu peguei aqui o meu resumo e não sei se você vai concordar mas fala a criança cresce sem sotaque a criança pode atrasar e evitar o desenvolvimento de algumas doenças como Alzheimer e demência recuperação mais rápida em caso de AVC ter mais desenvoltura em tarefas cognitivas e sociais raciocínio mais ágil e maior capacidade de concentração concordo com todas e tem só uma questão ali do primeiro do sotaque na verdade a gente nasce com o nosso aparelho fonador a gente pode aprender qualquer língua do mundo por isso que a gente pode adotar uma criança na China uma criança em qualquer país da África que fala outros idiomas trago para o Brasil o neném aprende português então a gente nasce desde a barriga ali com a disposição para aprender qualquer idioma o que acontece é que o nosso cérebro ele vai ouvindo os idiomas e ele vai reconhecendo os sons da língua e ao momento que ele vai reconhecendo os sons da língua o nosso cérebro já se dá conta de quais são os sons que não tem na língua que o bebê escuta e esses sons ele acaba não reconhecendo mais que é o que eles falam por exemplo de asiáticos japoneses são do L e do R não quer dizer que eles não reconheçam o R e o L mas eles não precisam ter essa diferenciação na fala então uma criança que cresce bilíngue ela está absorvendo então meus filhos por exemplo estão absorvendo as duas línguas ao mesmo tempo o cérebro reconhece que ele precisa aprender as línguas dos dois idiomas e ele vai ter essa capacidade de pronunciar o som mais próxima da norma daquele som que é diferente de alguns de nós brasileiros falantes de inglês por exemplo que a gente tem dificuldade muitas vezes de fazer o som do TH do TH daí tem aqueles que falam THINK THINK PINK o que for porque esse não é um som que a gente tem no português então o bilíngue ele tem a facilidade de se aproximar da pronúncia dos sons mas não quer dizer que ele não vai ter sotaque porque essa é uma problematização que a gente tem muito forte porque todo mundo tem sotaque tem sotaque de Minnesota tem sotaque de São Luís tem sotaque de Nova York tem sotaque de Bairro de Nova York eu sou brasileira gaúcha vocês são da onde então assim sotaque todo mundo vai carregar porque é uma marca identitária nossa né então se nascer no Minnesota vai ter um sotaque de Minnesota se nascer em Chicago vai ter um outro sotaque mas sim ele consegue pronunciar os sons com mais facilidade como se ele fosse apenas um monolíngue né então com certeza é e é interessante você fala no livro que não precisa ser bilingue não é falar como um nativo né ser bilingue é saber se comunicar eficientemente numa segunda terceira quarta porque quem é o nativo né eu sou nativa brasileira gaúcha vocês são nativos da onde né então não existe um ideal nativo né então essa busca maluca é muito dos brasileiros tá do que outras culturas é muito do brasileiro essa coisa de poder de perder a marca às vezes até por falta de valorização do nosso português né as pessoas às vezes perguntam por que que atores latinos vão perder aquele sotaque ai tem o Hollywood há milhões de anos por que não perder o sotaque vão perder o sotaque porque eles amam o sotaque deles eles amam a identidade deles então a gente não precisa negar o nosso português a nossa a nossa identidade pra ser considerado bilingue na outra língua é uma discussão profunda inclusive assim hoje a gente tá falando de tudo um pouquinho de forma superficial porque é muita coisa pra cobrir em pouco tempo mas se a gente perceber que há interesse da comunidade de explorar mais esse tipo de projeto a fundo esse tipo de zoom né a gente pode fazer outros e não chamar só a Aline não chamar só a Cintia cada vez chamar uma pessoa diferente pra aprofundar melhor um tema que hoje é mais uma discussão superficial a Aline fala muito a importância de ter conhecimento né quando se fala de bilinguismo é importante ter conhecimento mas não precisa que vocês pais né sejam especialistas em bilinguismo tem que conhecer um pouquinho tem que usar as ferramentas né então por isso é que tem livro né tem blog tem comunidade bilinguar tem assim o suficiente para vocês terem um conhecimento básico né para vocês seguirem para frente e a a a Elie Elisângela ela hoje vai falar um pouquinho sobre alguns mitos do português como língua de herança ou do bilinguismo né que são são mitos importantes porque são mitos que realmente freiam muitas famílias a seguir adiante com o português com língua de herança ou com a segunda língua em casa falando sobre a Elisângela aqui rapidamente aprofundando a a apresentação dela a Elisângela é formada em letras com certificação em psicologia da educação pela USP e certificação internacional em kindergarten pela faculdade Montessori de Toronto ela também tem experiência com alfabetização de adultos e inclusão social pela universidade de Guarulhos e tem formação em teatro como base de expressão emocional e corporal ela trabalhou oito anos em daycare aqui em Minnesota lecionando para crianças de dois a quatro anos e atualmente ela está atuando em TI quais são os mitos? Pois é interessante escutar o que vocês estão falando ali fenomenal sua explicação sabe demais mesmo inclusive os quatro mitos eu tirei do seu livro porque eu achei assim fenomenal o trabalho que vocês estão fazendo e é uma realidade assim triste na verdade para os pais pensarem que esses mitos são fatos e não são então eu vou apresentar alguns aqui para vocês mas só mantenha em mente que olha os benefícios de ter um filho bilingue daqui para frente 20, 30 anos esse adulto que você colaborou para que evitasse que algum dessas doenças por exemplo acontecesse com o seu filho então o trabalho que o pai e a mãe tem hoje para poder ensinar o filho vai valer a pena né então o meu conselho é não se apegue a esses mitos e se você tem dúvida mesmo procure um profissional procure uma de nós para realmente ter certeza de que o que você está fazendo não vai ter sucesso porque a gente vai realmente mostrar o contrário né então um dos mitos é o seguinte aprender as duas línguas causa confusão na criança e atraso no aprendizado isso não é verdade né a gente já falou aí um pouco da massa muscular cerebral o que acontece né que você está ativando e o quanto que isso vai abrir oportunidade para outras áreas da vida da criança que ela vai poder aprender com mais facilidade então o fato é a criança bilingue ela alcança os picos de desenvolvimento intelectual ao mesmo tempo que uma criança que fala uma língua única alcança então assim se tiver algum tipo de atraso vai acontecer nas duas línguas não é só em uma né então tira isso da sua cabeça de que seu filho vai ter atraso na língua que você quer que ele seja fluente no caso em inglês porque isso não é verdade né ele vai ele vai conseguir ser fluente nas duas línguas e se tiver atraso vai ser nas duas também então não se preocupe com relação a isso a próxima seria assim os pais com crianças que tem atraso na fala ou deveriam realmente só focalizar em uma língua né então vamos focalizar em uma primeiro depois a gente ensina a outra então assim isso aí realmente é um mito né o fato é os pais deveriam se comunicar nas duas línguas pois a criança ter a habilidade de aprender então assim ela vai aprender as duas então nós encorajamos né que realmente você ensine as duas línguas sem receio nenhum fale naturalmente ah mas tem que ser com os seus da aula não sei você pode desenvolver o seu único método você não precisa ser professor para ensinar o seu filho a falar português né você pode falar no dia a dia do jeito que você sabe mesmo como que você como que você já entendesse de que ele está entendendo tudo que você está falando e a ele vai ele vai corresponder né de acordo com o tempo então assim não desista né traçar realmente como prioridade né pensa nos benefícios que o seu filho vai ter mais pra frente o número três seria assim assim a criança deveria aprender a ser fluente em uma língua só antes de aprender uma outra né então assim isso realmente é um mito porque o fato é a criança aprende as duas línguas ao mesmo tempo só repetindo né reenforçando mais o que a gente falou vou dar um exemplo bem básico simples pra vocês saberem quando eu estava dando aula todas as minhas crianças falavam inglês e tinha um menino que falava os pais só falavam espanhol né e ela falou assim olha tia o meu filho está aqui eu não coloquei ele numa escola de espanhol num daycare de espanhol porque eu quero que ele aprenda inglês e vai ser só aqui e essa menina tinha dois anos não tinha muito vocabulário nem espanhol e nem né no inglês olha eu fiquei assim ó uau questão de seis meses pra ser bem sincera com você e ele era part time tá ele era agora eu estou muito chato de falar português calma aí gente ele era período me ajuda aí tá bom era não era não era tá bom part time tá bom meio período olha aí meio turno meio turno ele era meio turno obrigada então assim ele só ia duas vezes por semana tá e a gente só falava inglês com ele ele não falava nada não respondia não falava nada mas ele acompanhava com gestos gente deu seis meses esse menino começou a falar tanto só inglês pedia as coisas falava com outras crianças em inglês os pais falavam assim a gente começou a dar esse reporte pros pais né esse boletim dizendo olha seu filho tá aprendendo muito e eles falaram a gente ter notado também que ao mesmo tempo o vocabulário de espanhol dele expandiu então assim as palavras que ele não conseguia falar em espanhol em casa ele falava em inglês e esse é o meu eu vou dar a entrada no próximo no meu próximo mito que é o número quatro que diz assim a criança que fala duas línguas faz misturas das duas todos os dias e vai continuar misturando assim até ficar mais velho um exemplo até eu né eu gente mas isso aí mas isso aí é é é é diferente mas então assim não é que o seu filho ó porque tem pais que às vezes desiste fala olha tá causando confusão volta pro primeiro mito né ó tá fazendo confusão meu filho não tá entendendo direito tá misturando as duas línguas é isso não é bom então assim esse mito é realmente um mito não é verdade sabe por quê? porque a criança vai passar com o tempo ela vai parar de fazer essa mistura das línguas tá ainda mais se ela for novinha né tipo assim dois, três anos quatro anos mas independente do tempo ou da idade que você começar a ensinar o seu filho é normal que essa mistura das duas línguas aconteça porque isso quer dizer que tem vocabulário que ele ainda não sabe né ele ou ela ainda não sabe na língua inglesa por exemplo então ele vai adicionar o português então assim a criança que só fala uma língua só pra você entender de que se realmente é um mito a criança que só fala uma língua quando ela não tem o vocabulário o que ela vai fazer? ela vai usar gestos né Aline? ela vai usar gestos ela vai fazer um outro tipo de se expressar porque tá faltando o vocabulário agora a que sabe inglês ela vai adicionar o inglês ali vai adicionar o português pra substituir o vocabulário que tá faltando mas isso não quer dizer confusão isso quer dizer que com o tempo ele vai evoluir no vocabulário que ele não vai precisar mais fazer essa substituição pela outra língua entendeu? e por último assim agora é o contrário né os pais que só falam uma língua que ainda estão aprendendo a segunda língua seja ela qual for né eles têm a dificuldade de criar o filho bilínguo porque se eles mesmo estão ainda aprendendo a segunda língua como que eles vão né criar um filho bilínguo então eles eles acreditam que eles não têm essa capacidade então isso não é verdade né porque as crianças a criança que aprende a criança ela vai aprender através de experiências repetidas né repetitivas então assim usando a língua pra se expressarem então quanto mais vocês exporem o seu filho a essa segunda língua mais ele vai aprender mesmo que a sua segunda língua ainda esteja em progresso entendeu então não se prenda a isso é expõe o seu filho mesmo né a realidade né com mais frequência pra que essa segunda língua se desenvolva independente de você saber de você ser fluente ou não tá então essa é a nossa dica que hoje desses cinco mitos tem muito mais né e também eu queria dizer que assim cara experiência com uma família diferente da outra os filhos são diferentes o jeito que você cria o seu filho é diferente do outro né então se não compare o desenvolvimento psicológico o desenvolvimento cognitivo do seu filho né com o filho de uma outra amiga ou até mesmo com uma um sobrinho seu dê o seu filho né o tempo de aprender e continue encorajando porque o resultado é assim é realmente é importante pro seu filho ele vai te agradecer muito né quando ele estiver mais velho é isso gente excelente viu que excelente fonte de referência também viu Aline é exato né adorei fui sentir honrada e agora vou chamar a Maristela cadê a Mari tá ali ela a Maristela também é professora vai falar também um pouco sobre a experiência dela no ambiente escolar com crianças bilingues a Maristela ela é pedagoga com mestrado em pediatria trabalha como coordenadora de programas de humanização trabalhou né como coordenadora de programas de humanização hospitalar no Instituto de Oncologia Pediática da Universidade Federal de São Paulo e posteriormente trabalhou como coordenadora pedagógica e diretora escolar na Escola Paulistinha de Educação da Universidade Federal de São Paulo ela mora nos Estados Unidos aqui em Minnesota há três anos e meio e trabalha atualmente com Special Education Paraprofessional no Distrito Escolar de Minnetonka o que você vai compartilhar com a gente hoje Maristela boa noite boa noite em primeiro lugar eu quero dizer que eu vou compartilhar aqui algumas ideias baseadas em teorias que eu estudei que eu vou trazer aqui mas que não são ideias absolutas porque tem mais educadores e assim a gente sabe que muitas teorias às vezes se divergem então assim não é uma coisa que eu trouxe que todo mundo é obrigado a concordar com aquilo mas são ideias que eu vou trazer e eu vou voltar um pouquinho antes de falar da minha experiência para eu acho que a gente não tocou assim eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é na verdade a língua materna o que é a língua materna a língua materna a gente fala materna porque vem do termo mãe mas na verdade a língua da mãe do pai dos avós é a língua que a criança adquire numa faixa etária mais ou menos até os 5 anos de idade porque mais ou menos até os 5 anos de idade a gente sabe que o cérebro tem uma frase que diz que a ontogênese não sei se vocês já ouviram isso a ontogênese repete a filogênese onto vem da evolução do ser humano e filo a evolução da espécie nos nossos ancestrais quando o cérebro se formou na filogênese ele foi se formando em camadas então formou camadas externas até que se conseguiu formar as camadas que deram possibilidade de a gente adquirir a linguagem e isso se repete no bebê o bebê não nasce com o cérebro pronto o cérebro dele vai se formar em camadas e vai crescer vamos dizer assim a caixa craniana não falando de boca nariz olhos até mais ou menos os 5 anos de idade depois dos 5 anos o que vai acontecer é que a gente vai continuar amadurecendo esse cérebro a gente vai conseguindo cada vez mais acessar áreas do cérebro mas o cérebro já estará em termos de tamanho formado então quando a criança ela adquire essa língua uma, duas, três não importa a gente está falando bilíngue mas pode ser 3, 4, 5 antes dos 5 anos essa língua ela vai participar da constituição da formação do cérebro da criança e por mais que a gente vá aprender a gente não perde a capacidade de aprender de acessar áreas do cérebro para aprender outras línguas mas nunca vai ter uma função a gente nunca vai conseguir atingir o mesmo patamar de uma criança que adquiriu daí eu estou falando para os pais que tiveram filhos nascidos aqui filhos, crianças nunca vai conseguir atingir o mesmo patamar porque quando a criança tem a língua formada com ela mais do que falar é a língua onde ela vai conseguir expressar a subjetividade dela porque junto com o cérebro até os 5 anos mais ou menos quando a criança é pequena é onde ela vai aprender a amar onde ela vai aprender expressar amor expressar dor expressar desejo então a subjetividade dela ela vai conseguir de forma profunda com a língua materna ela nunca ela pode adquirir outras línguas mas nunca vai conseguir expressar com a mesma profundidade do que a língua materna então isso é assim importante a gente pensar porque manter quem trouxe uma criança de outro país que às vezes a criança a gente deixa de falar a língua dentro de casa é a língua com que a criança vai saber expressar mais profundamente aquilo que ela que ela sente que ela né que ela traz dados biográficos dados culturais é a língua materna pensando um pouco na na minha experiência escolar eu no Brasil não tive experiência nas escolas que eu trabalhei com crianças vindas de outro país nunca tive um aluno no Brasil vindo né de outra de outro país mas aqui nos Estados Unidos a gente vê bastante né crianças que precisam da como que fala do English learning meus filhos precisaram né e com certeza como eu não lembro o nome da pessoa que falou assim a criança ela aprende outra língua ela está ela está sempre aprendendo de forma muito rápida a capacidade dela de acessar áreas do cérebro é muito mais rápida do que a gente até porque com a idade a gente vai perdendo alguns neurônios né o nosso próprio organismo vai fazendo o que a gente chama de poda sináptica vai cortando aqueles neurônios que a gente não usa e a nossa capacidade de aprender uma língua não vai embora nunca mas ela vai sim diminuir então eu vejo lá na escola as crianças eu tenho crianças ali que tem muito criança que vem da Rússia da Espanha e elas realmente tem uma capacidade de adquirir uma segunda língua uma capacidade muito grande é rápido eu vejo meus filhos hoje se expressam em inglês muito bem mas a gente sempre tenta manter né a comunicação em língua portuguesa aqui pra que eles não percam isso porque tem todos esses outros benefícios também que já foram apresentados aí do ponto de vista cognitivo do ponto de vista de comunicação né então acho que isso é importante é isso excelente Mari obrigada nada e pegando a carona né de que a língua materna né quanto antes melhor e ela vai ser realmente materna de fato né mas o bilinguismo pode acontecer mais tarde pensando naquilo que não precisa ser perfeito né não precisa ser perfeito ele pode se a criança se o jovem se comunica de forma eficiente não importa se tem sotaque não importa se falta palavra o importante é que se comunica né a gente exige uma perfeição muito grande muito imediata dos nossos filhos nessa jornada e a gente acaba desistindo meio que precocemente né por causa de umas expectativas talvez às vezes irreais né eu queria chamar agora pra pra falar as duas mães primeiro vou chamar a Suzy a Suzy Chaves ela vai contar o seu relato sobre como ela criou a filha dela bilingue a Rafaela a Suzy ela toda a formação dela no Brasil foi em hotelaria em gerência de hotelaria alta executiva de hotelaria mas em Minasota ela é a nossa líder comunitária acho que a maioria de todos vocês aqui conhecem a Suzy muito bem faz muito por todos nós e ela criou a Rafa ela veio pros Estados Unidos beber então assim a Suzy é brasileira o Leandro o marido dela é brasileiro e mas a Rafa veio beber então como foi essa experiência da Suzy criar a Rafa beber bilingue né com a língua materna do português Suzy Oi gente boa noite é nesses 16 quase 16 anos que eu moro aqui é o que eu mais vejo das outras famílias que chegam que tem criança pequena e que tem uma certa dificuldade de perceber qual língua que as crianças vão vão falar é a insegurança dos próprios pais o que eu acho que tem que ficar bastante claro assim eu sei que não é fácil o início pra todo mundo é muito difícil é muito pesado mas se os pais reconhecerem que no início suas crianças ficarem confortáveis seguras e felizes tudo vai acontecer de uma forma melhor não que seja fácil nunca é fácil mas vai os pais tem que ter certeza daquilo que querem então no meu exemplo Rafaela chegou que ela tinha um ano e oito meses era uma bebê ela não falava nem português direito ela falava só algumas palavras e ela é filha única então quando ela chegou eu coloquei ela no daycare até pra ter contato com outras crianças pra começar a brincar porque ia ficar convivendo comigo dentro de casa e o pai dela trabalhando o dia inteiro e no começo não foi fácil ela ficar no daycare ela ficou muito agarrada ela chorava no daycare eu chorava dentro do carro era meio que uma agonia assim que a gente foi criando só que quando eu e meu marido determinamos que a Rafaela ia falar português não teve nada que tirou isso da nossa cabeça porque na época Rafaela tinha duas bisavós vivas ainda e como que ela não ia chegar no Brasil pra fazer uma interação com as bisavós dela falando uma outra língua que não fosse português então a gente determinou fora tudo que as especialistas falaram já que o cérebro ele fica é mais confortável enquanto é pequeno pra mais tarde também pra aprender outras línguas é melhor a criança já crescer bilíngue a gente determinou desta forma então a gente também estudou algumas coisas leu alguns livros e a gente determinou que em casa seria o ambiente que a Rafaela falaria português e na escola na comunidade na casa de outras pessoas que eram americanas ela ia falar português e a gente sempre teve muito contato também com outras famílias brasileiras então as crianças que decidiam que língua ia falar normalmente as crianças falam entre si em inglês mesmo sendo filhos de brasileiros mas quando a Rafaela tentou fazer isso isso que eu acho que tem que ficar bastante importante para os pais novos ou para os pais que estão chegando agora ou para os pais que estão um pouco inseguros quando a sua criança resolver falar com você em inglês repita em português eu acho que não precisa de repreender não precisa de brigar não precisa de discutir para não criar um estresse mas repita em português porque às vezes é mais fácil a gente falar em inglês e ficar livre daquela conversa mas você não está educando e nem ajudando o seu filho então esse início a gente determinou que ia ser assim quando a criança então com dois anos foi assim até os seis no primeiro no kindergarten e no primeiro ano é mais difícil porque a criança está sendo alfabetizada aí que ela quer falar só inglês mesmo e aí a gente teve que reforçar que ela falaria português dentro de casa e a gente não ficou com medo nenhum de ter assim ah vão vão colocar a Rafaela de lado porque ela não fala língua na época ela não falava língua nenhuma nem português nem inglês mas que ela vai falar português na escola os coleguinhas vão deixá-la de lado ou algumas palavrinhas ela tem que aprender para já chegar na escola falando senão ela vai morrer de sede porque não sabe beber água pedir para água ou vai fazer xixi na calça porque não sabe ir ao banheiro tem que pedir para professora e na verdade não é assim a criança já foi falado aqui também com gestual a nossa língua o ser humano fala muito mais gestualmente do que em qualquer língua e ela se faz ser entendida então isso eu só gostaria de deixar assim para os pais que estão chegando aqui terem tranquilidade e realmente definirem o que querem se realmente quer que a sua filha fale português e inglês ou vamos colocar que a gente está falando para brasileiro e aqui nos Estados Unidos a língua seja inglesa determine isso e fica muito mais fácil da mesma forma quando eu determinei que eu ia tirar mamadeira da rafaela da madrugada todo mundo me falava já está na hora de tirar já está na hora de tirar e eu achando que não quando eu determinei que isso ia acontecer fica muito mais fácil para os pais também porque senão você fica naquele negócio vai e volta então você fala assim eu vou determinar que vai ser o português dentro de casa mas aí de vez em quando eu respondo o inglês aí a cabeça da criança acha que fica confusa é isso que eu acho que cria confusão então às vezes eu falo o inglês às vezes eu falo português a criança já não sabe é muito mais fácil ela falar uma língua só porque o ser humano é assim vai para o lado mais fácil então quando a gente determinou que ia ser só na comunidade português dentro de casa foi desse jeito aí eu vou apresentar para vocês a Rafa que ela vai se apresentar para vocês verem como que é bonitinha ela falando português vem Rafa que legal e a Rafa está indo para a faculdade agora no outono né cadê a Rafa acho que travou a câmera travou Suzy travou Luiz Oi Rafa tudo bom? tudo e vocês? se apresenta quantos anos você tem onde você estuda eu tenho 17 anos eu nasci em São Paulo eu mudei para os Estados Unidos quando eu tinha um ano e nove meses eu estudo na Weisera High School e eu vou graduar esse ano e eu vou para a Universidade da Iowa estou bem feliz com a minha decisão e parabéns esse é meu orgulho pessoal parabéns que lindo parabéns parabéns é o meu orgulho galera é isso aí linda Suzy parabéns é parabéns beijo beijo tchau beijo Rafa sucesso no college que gracinha arrasou Suzy obrigada a Suzy falou de uma que eu ia deixar para o final muito obrigada para o fechamento obrigada a você você falou de umas coisas que eu ia deixar para o fechamento mas que também está no livro da Aline e da Cíntia que basicamente ela fez muito muito o que você falou do que é o certo buscou conhecimento teve consistência o lance teve consistência ensinou com afeto não é aquela coisa de ficar punindo brigando estressando e teve persistência teve persistência e fez sempre uma auto-regulação uma auto-avaliação que é importante também então é bem esse o caminho mesmo e parabéns por esse sucesso e por essa jornada nova da Rafa aí na universidade valeu assim de cárie dessas coisas do dia a dia mas o marido dela é o Paul Pitner ele é dentista clínico geral a Patrícia é especializada na parte de ATM de apneia do sono e eles atendem lá na na Bay Creek Dental que é aqui em Plymouth então a gente sempre fala precisando de um dentista a Patrícia mesmo não sendo a área dela de odontologia geral se você não falar inglês a Patrícia dá um jeito de ir lá para ajudar o Paul atender os pacientes na Patrícia e a Patrícia é a mãe da Alice e do Bernardo né Patrícia bem de a minha Isabela oi errei tudo bem de a minha Isabela e eles nasceram em Minnesota né Patrícia isso e a Patrícia é brasileira e o Paul é americano exatamente e o caso da Patrícia então é aquele caso típico são vários casos típicos mas é o da mãe brasileira com o marido americano e as crianças nasceram aqui que para algumas pessoas é extremamente desafiador e quando a história a Patrícia me cantou recentemente a história dela eu fiquei assim meu Deus você precisa contar isso eu acho que muitos pais vão ver isso conta Patrícia obrigada Jo pela oportunidade de participar e eu amei até agora esse papo gente que fantástico ouvir das especialistas aqui sobre esse assunto e até me arrepiei porque eu acho que eu sou o exemplo de tudo que vocês falaram aí de como que eu agi com as minhas crianças e realmente que deu certo então eu moro aqui nos Estados Unidos há 17 anos e vim para cá sozinha casei aqui meu marido é de Minnesota e meus filhos nasceram aqui hoje minha filha tem 7 anos e meu filho tem 5 e desde que eles nasceram que eu só falo em português com eles e foi desde o início muito desafiador porque eu tenho que falar às vezes em inglês porque meu marido precisa entender também e é muito contra o meu dia a dia as crianças indo para a escola falando em inglês lá e falando em inglês com todo mundo em volta deles aí chega em casa só comigo que é português e desde esse tempo todo do crescimento deles eles só foram ao Brasil uma vez que foi esse ano então eles não tiveram convivência com a família lá de perto entendeu eu não passei tempo no Brasil gostaria muito de ter feito isso mas não tive a oportunidade de ficar assim um mês no Brasil de férias eu nunca tive a oportunidade de tirar férias longas então eles não tiveram convivência no Brasil mas desde que eles nasceram que eu só falo em inglês com eles e eu tive assim isso forte em mim essa determinação como a Suzy falou você determina o que quer fazer o que quer chegar a um objetivo eu sempre tive isso em mim que eu quero que meus filhos falem português até porque minha família no Brasil meus pais meus avós ninguém fala inglês lá eu sempre quis que eles também conhecessem a nossa cultura muito bem entendessem a língua e de onde eu vim e tal então eu mantive essa tradição durante o crescimento deles às vezes eu falava em inglês e em português quando eu tinha que falar quando a gente está jantando meu marido está junto e tal é claro que eu tenho que falar em inglês mas eu falo também em português e eu mantive isso aí eu comecei a perceber que quando minha filha fez cinco anos chegou aos cinco cinco anos e meio ela começou a falar palavrinhas em português até então eles sempre respondiam em inglês quando eu falava em português eles sempre respondiam em inglês mas eu sabia que eles estavam entendendo porque eles respondiam corretamente o que eu estava falando e aí quando minha filha fez cinco anos e meio ela começou a falar em português então eu vi que estava funcionando e eu sempre também lia à noite toda noite eu lia um livro para eles em português eu coloquei colocava filmes para eles assistirem assim o nosso Netflix em casa é todo em português entendeu e aí a minha filha Isabela começou a falar português comigo responder fluentemente em casa a partir dos seis anos mesmo aos cinco e meio ela foi falando umas palavrinhas aqui e ali aos seis anos ela começou a falar e nós fomos ao Brasil esse ano e no segundo dia que nós chegamos lá no Brasil ela começou a falar português com toda a família todo mundo super bem sabe algumas palavrinhas é claro ela colocava assim o inglês no meio mas comunicou super bem com todo mundo e o meu filho acabou de fazer cinco anos então ele ainda está desenvolvendo e está chegando lá porque eu vi que ele falou várias palavras também em português lá no Brasil então para mim foi uma assim eu fiquei emocionada e eu vi que o meu esforço valeu a pena que realmente isso dá certo a persistência é você manter aquela rotina do português em casa essa é a nossa língua e às vezes eles perguntavam para mim por que por que a gente tem que falar essa língua por que você não pode falar inglês com a gente e eu ensinando e mantendo explicando que eu sou do Brasil e eu quero que vocês aprendam essa língua porque é a língua da nossa família do Brasil e eles entendem e você continua firme porque realmente dá certo e para mim foi a maior recompensa chegar lá no Brasil e ver eles falando em português com a minha família maravilhoso e eu pretendo continuar firme e forte e quero alfabetizá-los em português esse é o meu próximo passo eu quero que eles saibam ler e escrever em português então assim estou firme e forte e dou assim muita força para as mães que moram aqui que os pais são americanos que não tem nenhum brasileiro da família que mantenham isso porque basta eu acho que a mãe falando em casa você tem contato acho que tem uma ligação muito forte da mãe com o filho você consegue você tem que ter persistência e manter esse hábito porque realmente dá certo e eu sou a prova viva disso excelente parabéns Patrícia parabéns mesmo eu achei quando ela me contou eu fiquei realmente impressionada porque pensa que foram cinco anos né cinco anos e ele só respondeu em inglês ela não desistiu mas quando chegou lá cinco anos e meio veio a recompensa então assim tem que ter até a Edith que não pôde vir hoje é uma outra educadora ela vai participar dos nossos projetos portugueses como língua de gerança ela não pôde vir ela deu esse recado intenção com paciência tem que ter intenção com paciência e você é um exemplo disso de intenção e muita paciência viu Patrícia espetacular obrigada de coração por trazer essa pergunta obrigada obrigada a vocês e agora a gente vai falar então de algumas ferramentas de apoio para ajudar vocês mães pais aqui de Minha Sota a ter o português como língua de gerança em casa então primeiro já apresentei todo o currículo da Aline Jagger e eu queria que ela falasse um pouco mais sobre a comunidade bilinguar sobre os livros que ela tem publicado que tem o Criando Filhos Bilingües e tem também o Bilinguando Desde a Gestação e sobre as várias ferramentas tem cursos tem o curso Start dentro da comunidade de Bilinguar tem mil outras coisas eu queria que ela falasse um pouco porque às vezes acontece algumas pessoas como a Patrícia a Suzy conseguiram nessa jornada meio que sozinhas elas tiveram aquela intenção aquela persistência aquela paciência aquilo tudo e elas conseguiram sozinhas mas tem pessoas que não conseguem sozinhas tem pessoas que desanimam desistem que tem desafios diferentes uma família do marido ou um marido que complica as coisas então tem pessoas que precisam acho de um apoio de uma sustentação maior então para isso que eu acho que é fundamental a presença hoje aqui tanto da Aline quanto da Natália da Live for Kids que são mais ferramentas para ajudar vocês Aline eu estou emocionada de estar aqui tirei umas fotinhos postei no Instagram que sonho de vida eu queria ter um para cada estado dos Estados Unidos para cada país que tem no mundo eu falo muito que o meu bilinguismo vem da minha formação eu sou professora da universidade aqui no Rio Grande do Sul e tinha uma disciplina de bilinguismo trabalhei numa escola bilingue da minha cidade meu filho estuda nessa escola e eu tinha uma amiga que fazia criação bilingue por isso que eu resolvi fazer mas é uma realidade completamente diferente porque é uma língua de prestígio é o inglês é super fácil ter acesso a qualquer coisa do inglês é muito fácil justificar para as crianças o porquê de aprender inglês então assim dificilmente alguém te questiona por que você está ensinando inglês para o seu filho porque o inglês é a língua do mundo então é um bilinguismo que não tem desafios também obviamente tem mas que ele é muito mais simples e mais fácil de justificar do que vocês que fazem essa criação bilingue no exterior que eu vejo e foi aí que eu encontrei a Cintia na verdade a Cintia é minha sócia que me encontrou e ela é uma carioca que mora em Londres casou com um inglês e também decidiu fazer essa criação bilingue das filhas dela em português e foi desse nosso desejo de ajudar tanto as famílias aqui quanto as famílias expatriadas que a gente começou então na pandemia eu estava grávida minha Serena tem um ano e oito eu estava grávida da Serena e a gente começou a fazer cursos online e eu gravava grávida de noite no quarto quando o meu filho mais velho dormia editávamos os vídeos mandava para a Cintia a Cintia lá quatro horas na frente estava dormindo quando eu mandava aquela loucurada duas mães malucas e a gente criou esse curso que era do Criando Filhos Bilingues quando a Serena tinha um mês a gente escreveu o livro que é esse que vocês mostraram que é livro for kids vende mas nasceu dessa ânsia de a gente ver as pessoas que estavam precisando de ajuda porque teve muita gente que fez no achismo que fez na boa vontade que recebeu apoio que não sofreu preconceito e está aí a Patrícia e a Suzy que deram certo mas a gente escuta muitas histórias de pessoas que são desestimuladas a fazer isso então para que português mora aqui nos Estados Unidos para que português para que falar português ou vai confundir ou o filho vai sofrer preconceito ou vai fazer xixi nas calças porque não vai saber pedir então a gente começou a ouvir esses montes de relatos e a gente disse não só os cursos a gente não consegue ajudar as famílias e a gente quer montar uma comunidade foi aí que a gente criou a comunidade bilinguar que a gente lançou mês passado então a gente pegou esse nosso curso Start que é um pouco assim tipo o que é bilinguismo o que é ser sujeito bilingue como fazer criação bilingue não é dar aula para criança não precisa ser professor não precisa ser mega fluente então a gente montou esse curso Start que é um curso mega rápido e agora a gente colocou ele dentro da comunidade e aí a gente tem uma aula ao vivo por mês aulas já gravadas lançamos um podcast que queremos conversar com famílias ao redor do mundo a gente começou a desenvolver jogos e atividades para famílias bilingues tanto no Brasil quanto no exterior então a gente criou agora jogos menu de restaurante menu de pizzaria cartinhas para fazer perguntas na hora da contação de histórias que tipo de perguntas explorar porque eu sou professora e a Cíntia também é professora então a gente trouxe todo o nosso conhecimento teórico então assim não são só duas mães fazendo criação bilingue a gente trouxe todo o nosso conhecimento teórico e toda a nossa prática de fazer criação bilingue também com essa vontade de ajudar porque a gente tem famílias assim como vocês e aí tem estados em situações diferentes então a Suzy é brasileira casada com brasileiro fazer o português dentro de casa exige ele é um pouco mais fácil do que o caso da Patrícia que talvez seguiria aquela estratégia one parent one language que a gente chama mas que em algum momento a hora da refeição uma outra língua tem que ser uma dessas duas línguas vai ter que ser escolhida para ser a língua então a criança desde pequenininha ela vai começando a perceber ok minha mãe fala português meu pai fala inglês mas quando eles estão juntos eles falam inglês opa o inglês tem uma certa importância a mais ou a minha mãe também fala inglês então cria um atrito e dificulta um pouco mais do caso da Patrícia do que o caso da Suzy então esses detalhezinhos e aí as pessoas como vão fazer a Suzy falou ali com a Feta a Patrícia também com a consistência a gente disse que não é uma corrida rápida é uma maratona criação de língua tu vai indo e eu poderia aqui ficar horas falando com vocês de questões teóricas mas anotei algumas coisinhas pequenininhas que eu queria dizer que é conhecimento ajuda a daqui a pouco ir no médico ou numa fono ou no pediatra às vezes que acontece a própria escola e ouvir um dos mitos que a gente estava falando também e aí tu te apavora e tu para então esse conhecimento empodera e o conhecimento traz esse acalento essa calma tipo eu não estou sozinha a norma não é o monolinguismo bilinguismo é a norma do mundo então se atraso de fala fosse um problema de bilingue o mundo inteiro teria atraso de fala e não é o caso as pessoas confusas não é o caso existem estratégias então de como fazer para usar a língua criança está respondendo em inglês a Suzy falou repete em português é uma estratégia então existem outras técnicas que a gente ajuda os pais a fazerem mas uma das coisas que eu não vou entrar aqui muito vai ficar maluco para vocês mas uma das coisas que se fala muito hoje em dia quando se fala de bilinguismo é uma palavra duas palavras no caso que se chama repertório linguístico eu acho que isso que é importante a gente sair daqui um bilingue não é duas metades de uma laranja ele não é duas partes igual um bilingue não é dois monolínguos então o bilingue ele não é duas coisinhas que se encaixam tudo que eu sei em português é tudo que eu sei em inglês não é isso o sujeito bilingue ele é composto por duas ou mais línguas que fazem parte do seu ser então na hora do brincar como a Suzy estava falando a criança pode optar por usar o inglês mas na hora de falar sobre escolas como o pai pode ser em português eu falo a Patrícia estava dizendo Netflix é em português aqui em casa o meu filho a língua dele do brincar é o português mas os filmes os livros tudo é em inglês ele não gosta que seja em português então o sujeito bilingue ele tem esse repertório que ele vai acessando e a gente pode ter momentos da nossa vida que a gente vai ser mais competente em uma das línguas menos competente na outra vai usar mais de uma língua vai usar menos da outra e é assim que a gente vai se constituindo ele é uma linha é um contínuo o bilinguismo então por isso que quem mora fora às vezes esquece uma palavra do português que usa menos fica lá e aí daqui a pouco tu precisa acessar aquela língua ela está um pouquinho mais adormecida mas volta para o Brasil e pum voltou a língua lá então isso que a gente tem que entender por isso que não dá para ser rígido por isso que não dá para negar a língua então eu não nego o português do meu filho ele fala comigo em português eu aceito que é mais importante eu ter uma relação de afeto com ele e reconhecer as línguas dele do que exigir que ele fale inglês mas eu uso de estratégias para convencê-lo a chegar lá e a usar porque senão obviamente ele vai por mais fácil como disse a Suzy não é que assim tipo a Deus dará faz o que quiser fala o que quiser não mas eu tenho um cuidado de como fazer isso mas eu não posso negar o português dele porque eu sou brasileira ele é brasileiro português faz parte dele então eu não posso valorizar o bilinguismo mas destruindo a língua materna porque eu quero o inglês então a mesma coisa você você não pode negar o inglês está aí é tudo aí é inglês então não pode fazer um jogo de terror ao falar o inglês faz parte do repertório da criança mas existem estratégias e formas de ir trazendo esse português e aí por isso que a gente criou a comunidade porque é tão mais fácil fazer isso quando se tem uma comunidade de apoio quando se tem gente que está passando por isso então a nossa comunidade tem grávidas nossa comunidade tem crianças mais velhas nossa comunidade tem crianças que eram insalfabetizadas tem gente que mora fora do Brasil tem gente que mora no Brasil e aí a gente fica trocando figurinhas e tentando ajudar uma outra para que esse bilinguar essa criação bilingue que a gente inventou esse termo seja de fato mais tranquila e seja um motivo a menos de culpa materna e de ficar lá se torturando por não estar dando certo então é um prazer gigante estar aqui eu fiquei emocionada com as histórias de vocês fico pensando na minha irmã que vai fazer isso agora casada com um brasileiro morando em São Luís e ela me ajuda muito com o bilinguismo do meu filho porque ela fala em inglês com ele ele se refere a ela sempre em inglês e agora eu vou ter que ser essa referência para o filhinho dela que eu vou ser a referência do português então assim pensa que bizarrice vai ser a nossa família aqui né mas vai dar certo vai dar certo nós vamos criar crianças bilingues amadas né e compreendidas mas muito muito obrigada por estar aqui e qualquer coisa pessoal vocês podem sempre sempre contar comigo né não precisa estar na comunidade para contar comigo podem dar um grito ali que eu ajudo vocês obrigada obrigada ali de coração e lembrando que você no instagram é mãe bilingue né arroba mãe bilingue tudo junto e a cintia é arroba carioca in london né e lá no instagram de vocês tem o link para entrar na comunidade para isso livros e books tem tudo mais esse livro ele é de uma editora né da editora Mutt e a gente tem essa parceria com a Livros for Kids com a Vanessa e com quem a gente fez a negociação toda para levar esse livro para o mundo todo e aí eu e a cintia temos e-books né então e-books para bilinguar desde a gestação a gente tem um e-book que é a rota do bilinguismo também a gente faz uma analogia de carro assim então imagina precisa de um gps botar gasolina ou veículo então a gente fez alguns e-books para ir também dando umas pinceladinhas assim mas mais do que viver disso hoje em dia né eu pedi licença da universidade porque eu quero fazer disso realmente a minha vida é muito gratificante a gente ver a gente tem casos de sucesso de duas brasileiras morando nos Estados Unidos uma brasileira casada com brasileiro e foi agora esqueci o nome com uma menina de dois anos e é uma das poucas da comunidade que fala português né os outros brasileiros as mães não fizeram isso e a Gabi que mora na Califórnia é casada com um americano tinha gêmeos tem gêmeos e eles estavam perdendo o português total e ela nos conheceu e ficamos trocando e fez o curso e os pequenininhos dela agora falam as duas línguas a mãe dela foi morar lá nos Estados Unidos e a coisa mais linda aqueles bilinguinhos de três anos trocando o gênero das palavras né bem comum de inglês e português mas ela tem vontade de chorar de ver que os filhos dela então ela conseguiu retomar recuperar um bilinguismo que estava perdido então isso não tem essa é a minha missão de vida minha e da Cíntia levar o bilinguismo de uma forma afetiva e mostrar que dá certo e que não precisa sofrer e que não precisa fazer só assim então contem com a gente obrigada e eu vou compartilhar depois no nosso Instagram da Câmara BMCC underline Brasil Minnesota Chamber eu vou compartilhar o link para acessar dar tag em vocês e compartilhar como chegar a vocês eu já tenho compartilhado algumas coisas vocês entrarem hoje no Instagram da Câmara vocês já vão ver que tem postagem lá que a gente compartilhou o conteúdo da Aline e da Cíntia eu acho que eu compartilhei alguma coisa da Livro for Kids então e se vocês tiverem dificuldade de achar entre em contato que a gente manda o link direitinho tá bom? obrigada de coração agora a gente vai falar com a Natália Rodrigues então a Natália ela inicialmente é arquiteta mas mãe né mãe e nesse desejo de manter a cultura o português na língua materna a herança as tradições brasileiras ela correu tanto atrás disso para a filha dela que ela virou representante da Livro for Kids nos Estados Unidos então a Livro for Kids a Natália é arquiteta mãe bilingue empreendedora apaixonada pelo português representante oficial da Livro for Kids nos Estados Unidos e em busca de proporcionar a filha uma educação bilingue acabou se tornando representante da filha nos Estados Unidos e a Livro for Kids começou na Europa hoje está em vários países do mundo e tem mais de 250 títulos de livros em português várias faixas etárias em criança jovem até mesmo para adulto inclusive o livro da Aline e da Cíntia está lá comprei lá comprei com a Natália foi assim que foi meu contato com a Natália foi eu comprando esse livro aqui né Natália então esse livro está lá também então Natália conta um pouco mais sobre a Livro for Kids como faz para comprar lá como é que é para achar como é que funciona porque a leitura é uma ferramenta vital né os pais as crianças e isso também é super importante exatamente um prazer estar aqui com vocês gente com a Jo com a Aline que é a autora desse livro que a gente tem que é um livro gente que eu falo que ele é assim se a gente está em dúvida com relação ao bilingüismo ele é um sopro assim ele é um impulso sabe para a gente começar a trabalhar isso na verdade no meu caso eu nunca tive dúvida eu me mudei há oito anos atrás para a Inglaterra onde a minha filha nasceu e lá eu já comecei a introduzir para ela uma vida bilingüe então aos dois meses de idade a gente fazia aula de música gratuita que tem para todo lado coisas gratuitas lá né então em inglês tá então eu expunha ela em inglês desde bebê porque nós dois somos brasileiros e sempre valorizei também as atividades brasileiras então tudo que tinha também relacionado a nossa cultura brasileira eu a levava mantive amizades né grupos de português e ao me mudar aqui para os Estados Unidos há três anos atrás tive essa iniciativa porque como eu queria manter essa questão da cultura faço muita questão disso com ela é a iniciativa de buscar a Livros For Kids a Vanessa conheci a Vanessa que é a dona da empresa tá ela mora na Alemanha hoje eu tenho aqui duzentos e cinco mais de duzentos e cinquenta títulos nos Estados Unidos é mais a Vanessa no assim no mundo a gente tem mais de mil dois mil títulos são muitos muitos mesmo ela é uma distribuidora né mundial de livros em português a Livros For Kids é uma distribuidora então eu queria pontuar isso que a gente comentou sobre as questões das ferramentas eu sempre utilizei das ferramentas e que o livro é uma delas mas a gente tem música a gente tem a música brasileira que é maravilhosa tanto infantil quanto adulta a minha filha escuta a gente escuta muito podcast ponho pra ela tanto em inglês quanto em português então se hoje ela escutou em português amanhã é inglês o podcast funciona como uma mágica no carro assim pra gente né tá aquele momento muito chato coloca o podcast tudo melhora pra ela então é música são os encontros em português também que a gente eu faço encontros com as professoras com uma professora aqui especificamente porque eu moro em Seara em Seara a comunidade não é tão grande como outros estados mas é tá crescendo bastante a comunidade brasileira então a gente faz encontros né a gente fez um ano passado quando a pandemia permitiu no verão que foi lindo a gente trabalhou o livro de uma autora que é a a Renata Formoso que mora na Inglaterra que escreveu um livro muito lindo também que se chama Eu Também Falo Português é lindo esse livro então a gente trabalhou esse livro a Aline deve conhecer né e a Cíntia então é é a gente trouxe é a gente da Livros Porquês nós somos todas mães expatriadas e a nossa questão é trazer mesmo a cultura é os livros adultos a gente tem também então se você quer presentear uma amiga né então é trazer mesmo é não perder é essa raiz e e eu foco muito nisso também não só com a minha filha até na minha página assim tô sempre compartilhando coisas de outras brasileiras como eu disse musicalização podcast essas coisas porque isso tudo é uma ferramenta às vezes a mãe pensa que é é vai ter um beabá mas eu acho que muito mais do que o beabá é a exposição né é ah não quero que conviva com brasileiro mas então a sua família fala né tem muito isso também então a sua família fala português no Brasil se ela não tem um amiguinho aqui que fala português né eu acho que assim você sempre vai encontrar alguém legal que você possa manter esse vínculo talvez façam as duas mães um encontrinho onde vai trabalhar um tema culinária até na nossa própria casa vamos supor você pode ter o dia da culinária do Brasil o dia de falar sobre o Brasil né não precisa ser aquela coisa maçante tem que ser natural eu acho pra criança pra minha filha foi tão natural que ao nos mudarmos aqui pros Estados Unidos acho que como ela já tava com três anos mais entendendo assim das coisas ao chegar nos parques nos playgrounds ela sempre começou ela perguntava pras pessoas é oi eu sou a fulana eu falo português e inglês quais línguas vocês falam quais línguas você fala porque ela acha que todo mundo fala duas línguas entendeu que tem uma língua que fala em casa e uma língua que fala fora bacana esse orgulho né muito bacana esse orgulho né então assim é natural isso que a Suzy comentou a Valéria quando você introduz assim de uma forma natural sem muita pressão fica natural pra eles mas eu entendo também que os pais que por exemplo a mãe que é casada com um nativo americano e vice-versa existe uma dificuldade maior né então eu acho que manter talvez estabelecer o dia seria legal estabelecer o dia do livro né o livro aqui por exemplo a gente lê ou um inglês e um português no outro dia ou se dá tempo pra dois um português e um inglês então queria falar um pouco da minha experiência com isso porque que eu me envolvi eu fiz curso de pedagogia também mas eu não terminei no Brasil antes até da arquitetura então eu sou muito ligada essas questões da educação pra minha filha eu só vejo vantagem assim no bilinguismo eu não vejo desvantagem alguma sabe ela começou a ler cedo falar muito cedo também então eu não e assim até tem interesse que ela aprenda uma terceira língua eu não vejo desvantagem até então sabe por experiência própria e falando dos livros a gente tem aqui eu moro em Seattle mas eu envio pra todos os Estados Unidos através de um frete que a gente tem aqui da USPS que é pra só pra livros então eu consigo um preço melhor o nosso valor ele é muito mas muito abaixo do valor por exemplo da Amazon se você comparar o mesmo livro porque a gente enfrenta até uma certa nós representantes da Livros por Kids uma certa dificuldade assim ah mas o livro é caro não é acessível é caro mas é assim 15, 20, 30 dólares livros muito talvez muito mais né que tem um peso por exemplo eu tenho esse aqui Capitais Brasileiras esse livro é lindo um voo sobre as capitais brasileiras um livro super legal de trabalhar ele é o mapa do Brasil dividido em regiões e então cada autor de uma região escreveu sobre essa região e você monta o mapa ele vira um quebra-cabeça então ou seja a gente tem muita coisa pra trabalhar tanto em casa quanto em grupos de português e o livro em português aqui as pessoas assim é preciso entender um pouco que é um produto importado né uma vez uma pessoa me procurou e falou ah mas 20 dólares o livro no Brasil eu pago tanto sim mas aqui ele é um produto importado né e eu sou uma representante eu sou a última pessoa que vende o livro então é precisa né passa por uma série de pessoas até chegar a mim uma série ele atravessa um caminho hoje a Vanessa tem uma distribuidora que é na Alemanha a dona da empresa e de lá o livro vai do Brasil pra lá de container distribui para os países da Europa e aqui para os Estados Unidos ainda então a gente ainda tem esse frete Europa Brasil no caso da Libros for Kids então é mas eu acho que não é impedimento né também então assim por mais que às vezes a pessoa não vá comprar com a Libros for Kids a gente tem diversas dicas nas nossas páginas ao redor do mundo e é isso eu tô aqui pra também é a disposição envio aqui para os Estados Unidos todos a gente tem representante no Canadá também e e tô à disposição se alguém tiver alguma dúvida sobre algum livro se quer saber tô sempre assim fazendo uma curadoria pra trazer mais e mais livros a gente trabalha com muitos livros além de bilingües inclusão social eu tenho eu tenho livros em libras ABC em libras caligrafia gramática então é uma gama bem grande assim pra poder atender sabe o maior o público da melhor forma aqui nos Estados Unidos e tem um muito legal também queria só falar esse amores internacionais que é super legal é casei com um estrangeiro e agora gostei dele é super legal da Liliana Tinoco Backer então a gente tem uma gama acho que falta também o público conhecer um pouquinho mais e e se comparar o nosso preço com a Amazon o nosso preço é muito melhor pois é assim se comprar com o Brasil é injusto mas eu eu achei os preços super acessíveis no geral o livro no Estados Unidos é muito caro o livro aqui é caro né achei super super tranquilo falando do outro lado né quando a gente mandou quando a gente fez também a nossa parceria com a Vanessa também se negociou muito para baixar o valor que ficaria para a gente praticamente zero lucro que a gente tem mas porque o nosso interesse é mandar o livro já é o custo o custo de imposto é uma coisa absurda para mandar os livros para fora do Brasil mas é a mesma coisa a gente aqui quando a gente quer comprar um livro em inglês importado no Brasil tu paga uma fortuna chega nos Estados Unidos o Barnes & Noble lá tu pegava os livros de um dólar né então assim eu volto com a mala pesadíssima tentando trazer livros e livro é um investimento né não é algo que tu tem que ver como ah é caro eu queria só juntar acho que o que a Natália falou se tu me permite Jô até com um recadinho que a Paloma deixou ali de alfabetização eu vi que a Patrícia falou que o objetivo dela próximo agora é alfabetizar os filhos né isso é uma outra discussão porque nem sempre as famílias conseguem alfabetizar nas duas línguas né então tu consegue criar o filho bilíngue em português mas tu não consegue alfabetizar e a gente defende a ideia de que é importante sim alfabetizar porque ele vai dar a alfabetização vai dar liberdade pra essa criança poder caminhar com as próprias pernas né e a leitura é uma dessas porque senão o que acontece o pai ou a mãe é a única fonte muitas vezes hoje em dia com a internet tu até consegue ligar pra avó né tem tanta coisa de recurso mas fica ainda muito dependente daquela pessoa e a leitura independente de qual língua que seja a leitura nos liberta né então assim eu posso ler onde eu quiser a hora que eu quiser o livro que eu quiser então se a criança ela sabe ler em português ela consegue ter acesso né então pode ser um livro que tu comprou pro teu filho quando ele tinha dois elinhos que é aquele livrinho de uma palavrinha só que agora quando ele estiver lá no processo de alfabetização e sete anos tu vai retomar aquele livro e ele vai usar aquilo pra começar a se alfabetizar no português pra se sentir competente na leitura então eu falo pras pessoas né tipo não só porque o livrinho passou da idade não descarta esse livro tu pode trazer ele depois quando a criança sozinha vai estar lendo né então ele é um investimento agora os livros em português que não estão mais sendo legais alguns eu tô guardando pra mandar pra minha irmã então ele pode servir muito isso na manutenção da língua da criança dando uma gerência pra essa criança da vida dela e uma manutenção da língua dela né então por isso que é importante também quero só dar um depoimento pessoal Aline sobre isso que você falou porque a minha filha foi alfabetizada né em inglês agora e kindergarten que ela tá e aí ela começou a ler em português pela exposição ela começou a ler os títulos dos meus livros ela ah mamãe esse aqui é tal livro não é falei o que ela é e começou a me mostrar os outros títulos porque dela me ver manipulando vendendo falando sobre o livro ela conseguiu identificar já em português e ler os títulos claro que ela ainda tá devagar para ler no português mas ela já reconhece as palavras ela se esforça pra escrever recadinhos pra gente em português ela escreve como ela escuta tem erros assim como tem em inglês claro mas o fato de estar sempre expondo eu acho que trouxe também o interesse pra ela né então é isso que você falou é investimento é o letramento né é tu ter pra placa quadro fotos livros e a língua tá viva dentro da casa é e ele tem que ser acessível você tem que ter as estantes que ele possa pegar você tem que ter em diversos ambientes a gente tem livro aqui todo lugar na casa então não é algo que tem que ficar lá no alto e você precisa de ajuda né é algo que a criança precisa estar exposta é muito e eu também a exponho queria só comentar reforçar a questão da cultura brasileira então a gente escuta a música ela sabe do folclore os personagens de folclore eu também exponho então se a gente não expõe ah não vai gostar do pão de queijo não vai gostar do brigadeiro porque nunca provou a gente não entendeu não valorizou isso então eu faço essa questão eu vou falar um pouco também dessa dessa parte da importância de motivar a cultura que eu acho que isso foi talvez um dos grandes segredos da minha filha minha filha é um caso diferente de todos vocês porque é até meio injusto porque ela veio pra cá com seis anos o meu é meu segundo casamento meu marido não é o pai dela mas ele é americano ele não fala nada de português e aqui em casa é aquela casa de doido que não sabe nem na hora de jantar a gente consegue falar uma língua comum e a minha filha ela curiosamente ela ela como o pai dela tá no Brasil ela tem uma paixão pelo Brasil tão grande que ela desde os seis anos assim recusa a falar inglês comigo então assim ela não admite nem hoje ela tem 19 anos ela não admite nem na janta meu filho por Deus só na janta vamos falar com o Dima aqui sabe mas ela vai pro português e assim uma das coisas foi que eu acho importante na Mari é a paixão que ela tem pela cultura do Brasil eu acho que a gente ir todo ano pro Brasil claro que eu sei que é difícil financeiramente com muitas famílias mas as famílias que que podem sabe o seu filho ir o mais frequência possível pro Brasil e aquela viagem que você larga a criança com a vovó com a titia com o primo e vaza pra outro lugar vai pro nordeste deixa a criança de São Paulo vai pra Argentina deixa a criança no Ceará porque eu acho que a imersão as vezes que ela vai pro Brasil é imersão é português o tempo inteiro com a família então ela fez isso desde os seis anos todas as férias de verão ela vai pro Brasil passar com o pai com os avós com os primos e ela desenvolveu uma paixão grande pela cultura pela língua e ela aprendeu a Maria ela foi autodidata na alfabetização dela ela nas férias no Brasil ela chegava lá e vestia assim aquela camisa do português ela queria tudo em português e queria escrever o cartão de aniversário pro primo em português o cartão de aniversário pra vovó em português queria ler um livrinho em português então a minha filha hoje ela fala e escreve as duas línguas fluentemente em text a gente só fala português é tudo em português a parte da cultura eu sempre me envolvi muito com a comunidade brasileira agora com a a Brasil Chamber of Commerce mas em São Luís era a Viva Brasil então ela sempre viu a mãe envolvida com as ONGs de cultura brasileira a gente sempre foi em todas as festividades brasileiras em casa mesmo só nós duas que meu marido nem sabe disso nós duas sempre comemoramos todos os feriados brasileiros e americanos aqui é um tal de feriado um atrás do outro decora e feito eu tenho caixas e umas caixas de coisas de decoração e a gente faz brincadeira faz atividade então assim eu acho que isso ajudou muito também sabe comemorar os feriados em casa fazer atividade craft isso ajudou bastante e os livrinhos ela sempre teve eu não deixei ela se confundir na alfabetização eu deixei assim peraí não sei fazer isso deixo ela no inglês mas ela mesmo demonstrou interesse com as perninhas dela ela aprendeu então eu queria até para o Itapa dar outras ferramentas aqui além da que a gente está chegando perto da hora de acabar além das ferramentas da Aline com a comunidade de linguários livros os cursos a Natália com a Livro for Kids é o A que é no Instagram é Livro for Kids é o A que me peguem Natália que volta em meio chapa em USA e não é USA é Livro for Kids é o A né é falar que tem outros de português é pois é ali no finalzinho foi português e lá é super fácil comprar você entra no Instagram e tem o na Baia ali no Linktree né tem o Linktree você leva para o catálogo você escolhe os livros bota no carrinho mas depois vai para o WhatsApp da Natália né Natália é o nosso catálogo hoje ele está todo formulado no WhatsApp mas ele está a gente está criando um website e tudo mas é então ele é fácil de ver fácil de acessar e fácil de comprar se tiver dúvida é só enviar que a gente resolve na hora é muito fácil para mim a princípio eu fiquei assim eu peguei o livro né no catálogo mas não sei para onde foi mas engatou no WhatsApp aí a Natália já veio falando comigo e resolveu tudinho foi eu acho que a gente aproveitou e se conheceu também algumas outras ferramentas antes de a gente acabar aqui existe em Virgínia já tem bastante tempo a Abrace que é a Associação de Cultura e Educação que é uma associação que foi formada por mães brasileiras para motivar o português como líquido de herança que evoluiu de uma maneira que hoje eles dão aulas de português né e eles cresceram de ter mais de 200 alunos hoje em dia não é a nossa missão da aula de português mas a Abrace ela tem eu posso disponibilizar depois o link para vocês junto com o Consulado Geral do Brasil em Chicago no ano passado em 2021 eles fizeram uma série de webinars sobre português com líquido de herança onde as educadoras deram várias a cada encontro deram várias ferramentas sobre português para apoiar os pais ao uso do português com líquido de herança em casa e vou dar esse link para vocês depois é uma ótima fonte de recursos está lá no site deles mas eu posso passar o link depois olhem na Abrace ferramenta lá desde o tab de resources recursos uma outra ferramenta para quem é de Minnesota existe um summer camp aqui todo mundo chega no verão fica desesperado que summer camp eu coloco os meus filhos existe um summer camp de imersão em português é da Concordia Language Villages e o de português se chama Mari Floresta que é um nome lindo e tanto tem antes era só presencial hoje em dia tem presencial e virtual vai de idade de 7 a 18 anos os presenciais a criança esquece que ela vai ficar uma semana duas ou quatro semanas aí no Up North de Minnesota no meio do mato mas super bacana tem música tem jogo tem brincadeira e a minha filha tem uma amiga da escola dela que aqui era da Waisata minha filha estava na faculdade mas uma amiga que ela conheceu na high school a menina não é brasileira não é filha de brasileiro mas a menina tem paixão por línguas ela todo ano ia nesse summer camp e a menina fala português fluente aprendeu nos summer camps da Concord Language Village em floresta então fica a dica para vocês mas esse negócio de summer camp tem que sign up super cedo que você esgota muito rápido outra dica de recurso é o Instagram O Português Criativo que a Aline e a Natália conhecem bem qual é o nome da moça lá do Português Criativo? Luísa Luísa é uma parceira que ela é psicopedagoga pedagoga professora de português excelente ela está fazendo um trabalho muito lindo ela faz um trabalho muito presencial lá em Seattle lá em Seattle onde você está faz e ela faz online também tem muitos eventos online também que bom saber que tem online porque ela trabalha esse conceito do português lúdico é o português é o português lúdico não é aquela aula estruturada de português mas acho que é um trabalho lindo tematizada super voltada para os temas tanto que a gente está passando aqui no momento tipo primavera aí vai trabalhar primavera em português e todos os temas do Brasil a gente está preparando ver se sai uma festa junina esse ano vamos ver é bacana além de não ser tão fácil pode ser não tão fácil para a gente juntar esse ato mas ela tem um conteúdo bacana também ela volta também e posta conteúdo bem bacana no Instagram dela então é oportuguês.criativo mais uma ferramenta eu gosto de reforçar que o esporte pode ser um caminho para motivar o português como língua de herança em casa que eu acho que a criança ter orgulho da nossa cultura da nossa tradição da nossa raiz do nosso esporte esse orgulho sabe pode ajudar muito e a gente tem aqui em Minnesota capoeiras várias mas a gente tem a capoeira Minnesota do guerreiro e do mestre Ririca eles são parceiros nossos da Câmara fazem um trabalho lindo as músicas as letras você vê as crianças nossa precisa ter mais crianças brasileiras na capoeira gente precisa tem um camp também de verão da CBF de futebol ah é mesmo? é então mais uma dica de esporte eu nem sabia que tinha da CBF todo ano é olha que bacana então futebol um camp um camp de verão da CBF tem também jiu-jitsu né eu sei que nem todo mundo gosta tanto de luta mas né mas tem também jiu-jitsu que assim os meninos e as meninas também né é uma atividade super energética dinâmica e a gente tem a riu-jitsu que é parceira da Câmara também tem o João o Oscar e o Davi lá que fazem um trabalho muito bacana as crianças super atléticas e determinadas e eu acho uma atividade muito bacana qualquer esporte que está linkado com o Brasil com o brasileiro que os donos do negócio são brasileiros sabe que vai ter aquela movimentação do ouvir o português ali eu acho que tudo isso pode ajudar muito vocês também então as viagens para o Brasil já falei comemorar os feriados brasileiros em casa também já falei e aí eu quero fechar posso dar mais uma dica de recurso? pode, claro criança adora jogar quando for para o Brasil quem tiver oportunidade esses jogos Monópolis jogo da vida que tem cartas de leitura as crianças gostam muito de jogar e elas acabam lendo e acabam aprendendo e de repente até aí a distribuidura de livros é uma ideia de distribuir jogos também que vem do Brasil que é um recurso bem legal para a criança já tem já tem jogo está vendo? já tem? então está no mudo desculpa temos jogos lindos valorizando a Amazônia Pantanal Folclore bem lindos da Aquarela ótimo criança criança gosta muito de jogo muito lúdico bem lúdico jogos é uma ótima dica com certeza e fechar aqui vamos falar se a gente tiver um feedback positivo depois desse evento muitas pessoas vão ouvir depois de gravado então assim a gente está com a intenção a gente pretende fazer o papinho que vai ser encontros mensais em português uma vez por mês no verão de maio a setembro de junho a setembro a gente não tem data em local ainda não tem o dia certo provavelmente sábado ou domingo de manhã uma vez por mês esse encontro vai ser como português criativo mas muito menos intenso que vai ser só uma vez por mês umas duas a três horinhas com crianças de 4 a 12 anos e atividades lúdicas então no primeiro a gente falaria de cantigas de roda e brincadeiras regionais no segundo a gente falaria de em junho de uma festa unina não uma de verdade mas cultural uma festa unina cultural vamos dizer assim não aquela coisa mega em julho a gente falaria de folclore fazer algumas atividades voltadas para o folclore não é agosto folclore em julho esporte em setembro independência do Brasil então a gente pretende investir nisso mas precisa de um feedback da comunidade para ver se vale a pena mesmo investir nesse caminho não é apresentar português é uma atividade lúdica coordenada por educadoras voluntárias por mães voluntárias sem fins lucrativos mas talvez precisa de alguma ajuda com doação para a compra de materiais etc e fechando aqui o nosso encontro pedir para quem está aqui ainda divulgar o papinho divulgar esse zoom que a gente vai compartilhar depois para vocês assistirem e fechar falando com uma frase agradecendo a todos vocês pela presença todo mundo que está aqui até agora nesse momento que na educação infantil no ensino de português como língua de herança é preciso intenção e paciência mas ferramentas e ajuda também são importantes e todos nós estamos aqui para ajudar o objetivo é a gente se ajudar né então não desistam né não desistam vê aí a Suzy a Patrícia e todas as demais que né eu a Aline Natália todo mundo que perseverou e conseguiu obrigada de coração pela presença obrigada Ju obrigada obrigada Ju obrigada meninas obrigada pela organização obrigada excelente parabéns eu só queria dizer uma coisa que a língua de herança é uma é uma é um presente né é uma herança que a gente está passando e como tal tem que ser uma coisa boa então se a gente não não fortalecer essa questão da herança e da cultura que a gente está passando para o nosso filho ele não vai ter interesse a gente tem que passar né que vale a pena é só isso obrigada obrigada tchau tchau gente tchau tchau tchau